Olá! Então cá estamos para o último vídeo de 2019 e eu pensei em trazer-vos aqui as minhas leituras do mês de dezembro. Para ser sincero, este mês não foram muitos os livros que eu li, mas acho que foram boas leituras e pronto, eu quero partilhar com vocês. Então eu vou começar por este livro de Nara Roberts, que me foi gentilmente cedido pela saída de emergência. Este livro eu já deixei a minha opinião aqui no canal e fala-nos de um advogado que é considerado suspeito da morte da sua ex-mulher e ele irá passar por bocados muito maus na sua vida até conseguir provar que realmente não foi ele que matou a mulher. Muito bom, gostei muito. Agora eu tenho aqui um livro pequenino, mas que tem uma história daquelas, uma história enorme que nos enche o coração e daquelas histórias que toda a gente deveria ler e eu não me canso de falar neste livro. É o livro da Joana Lopes, A Vida de um Homem que Perseguia Poemas. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar nesta história. fala-nos de um menino que o pai abandona-o a ele e a mãe e vai viver para a França, deixa-os sozinhos e depois a mãe com o desgosto acaba por também abandoná-lo e deixá-lo entregue aos cuidados dos avós. Então, pronto, este menino vai ter uma infância muito difícil, uma infância muito carente, vai passar por também por, estou-me a repetir um bocado, momentos muito difíceis da vida dele na infância e na adolescência e na fase adulta, porque isto também nos fala da fase adulta deste homem. Há uma parte nesta história que foi muito difícil para mim ler, emocionei-me bastante, é mesmo, mesmo, foi muito difícil, é uma história muito forte, mas é uma história muito bonita e que todos deveriam ler. Portanto, Joana, ficamos à espera da próxima história. Agora, eu tenho aqui um livro da Sofia de Mel Briner Anderson. A noite de Natal. Eu acho que também já todas as pessoas conhecem esta história. Também sabemos que no dia 6 de novembro, se não me engano, Sofia de Mel Briner faria 100 anos se fosse viva. Portanto, comemorou-se o centenário de Sofia de Mel Briner. E esta história eu tive que ler. Não é um livro meu, este livro não é meu, é da Biblioteca do Centro Escolar de Constância, que eu tive que ler, porque nós trabalhámos esta história nas bibliotecas escolares, também para comemorar o centenário de Sofia de Mel Briner. E fez parte do livro do mês das Bibliotecas Escolares do Conselho de Constância. E é uma história muito bonita. Fala-nos de uma menina que é a Joana. A Joana é filha única. Ela é uma menina que vive muito sozinha. Não tem amigos. Tem uns primos que de vez em quando lá vão a casa brincar com ela, mas ela própria nem ela sabe brincar acompanhada. E um dia a Joana passeia, passeia perto de sua casa e encontra um menino, que é o Manuel. E ela faz amizade com esse menino e apercebe-se que Manuel é um menino muito, muito pobre. E vai-se perceber que na noite de Natal, ela tem muitas prendas, tem jantar de família e este menino não vai ter nada. Não tem prendas, não tem jantar de família, tem dias como os outros normais que não recebe prendas, não tem peru de Natal, não tem ceia de Natal, não tem nada. É um dia como os outros. Só que ele tenha uma sopa e um pedacinho de pão para comer, já é muito bom. E Joana vai querer partilhar com ele os seus presentes, porque ela arranjou naquele menino um grande amigo. É uma história muito bonita. Nós dramatizámos esta história agora na altura do Natal. Dramatizámos a história nos centros escolares aqui de Constância. Foi muito bonito, porque fomos muito bem recebidas, como todas as vezes, por todos os centros escolares por onde passámos aqui em Constância. As crianças gostaram muito e eu penso que também os adultos gostaram e deu-nos muito, muito gozo dramatizar esta história. Quem não conhece, leiam a história porque vale a pena e, no fundo, é uma história que todas as crianças deveriam ter conhecimento ou de ler ou que leiam para elas, porque é realmente muito bonita. A seguir, a minha penúltima história deste mês, é uma história que eu não tenho aqui. É um livro que eu não tenho aqui porque foi requisitado e foi A Sombra da Noite, de Robert Prinza. Eu já deixei também a minha opinião aqui no canal. Foi uma história que eu gostei muito. Eu já conhecia os livros do Robert Prinza, eu tenho o primeiro, é uma série, eu tenho o primeiro, que é A Raperiga no Gelo. Depois li este mês A Sombra da Noite, que também recomendo, é um policial, um thriller. Robert Prinza sabe como nos agarrar às suas histórias e também recomendo essa leitura. E agora, a minha última leitura do mês de dezembro, que eu acabei ontem, ainda não deixei aqui a minha opinião, mas vou deixar, agora por estes dias, irei deixar aqui a minha opinião. Também é o terceiro volume da série de Robert Prinza, Águas Profundas, um thriller fantástico, de nos prender do início ao fim. Fala-se só do aparecimento de um esqueleto, de uma menina que desapareceu há 26 anos atrás. E será a Erika Foster que vai, mais uma vez, resolver este caso. Recomendo que leiam, é uma história muito boa e para a minha última leitura do mês de dezembro, acho que não foi nada mal. Portanto, li, ora, vamos lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, com A Sombra da Noite, já me estava a esquecer, que também não tenho aqui. O livro, eu não o li todo, nem metade, para ser sincera, eu só li o prefácio, foi meia dúzia de folhas, do livro de Primo Levi. É um livro que nos, é um testemunho de um prisioneiro de guerra, ele foi prisioneiro dos campos de concentração de Auschwitz. Ele fala de tudo pelo que ele passou e outros prisioneiros. Eu não consegui, não consegui, é até uma escrita muito pesada, para ser sincera, não, pronto, eu não consegui, então desisti, desisti dele. Mas, para quem tiver um grande estômago e queira ler aquele livro, acho bem que o façam. E, pronto, também não é meu, já o devolvi, mas, pronto, queria só aqui dizer que foi também uma das minhas leituras, embora não a tenha terminado. Para o mês que vem, portanto, como eu já referi, vamos ter, faz 75 anos que foi o genocídio de mais de 6 milhões de judeus pelo Estado nazi. Felizmente, é uma coisa que já acabou há muitos anos, embora eu ache que, a continuarmos da maneira que estamos, eu não quero acreditar, mas algo me diz que poderá um dia voltar, porque as mentalidades de algumas pessoas estão muito deturpadas e há muita coisa a conhecer a nível mundial que não se deveria estar a passar. E é preciso que estejamos atentos para que não volte a acontecer. E, então, para o mês que vem, vamos ter o projeto da Dora Santos, da Dora Santos Marques, o All 75, portanto, os 75 anos do Holocausto, e vamos ter também o projeto da Sara Cristina, com as vozes do Holocausto. Pronto, para quem tiver interesse, vejam os vídeos destas duas meninas, Dora Santos Marques e Sara Cristina. Elas explicam lá tudo aquilo que têm que fazer, para quem quiser participar. São só leituras, ver filmes sobre o Holocausto, documentários, portanto, até para descontrair e descansar, acho que fazem muito bem para quem quiser participar. Pronto, estas foram as minhas 5 leituras e um bocadinho, muito pequenino, do Primo Levi. Para terminar, desejam um excelente ano de 2020, terminem o 2019 muito bem, felizes, contentes, com saúde, e que o 2020 seja um ano grande para todos, também com saúde principalmente, e o resto virá por acréscimo. Então, pessoal, até para o ano. Tchau! Tchau! Tchau!